O programa de alimentação escolar da cidade de São Paulo é um dos maiores do mundo. Todos os dias são servidas cerca de 2 milhões e 300 mil refeições para mais de 1 milhão de estudantes da rede municipal. Comprometido em oferecer uma alimentação saudável e variada, a Prefeitura conta com equipes de nutricionistas, logística, qualidade e gestão. O cardápio das escolas prioriza itens orgânicos da agricultura familiar. A banana, o arroz, o suco de uva integral e as hortaliças são comprados de produtores locais do próprio município. Para conhecer o cardápio das escolas municipais de São Paulo, basta acessar a plataforma Prato Aberto. Ela foi desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação, em colaboração com a sociedade civil e com o apoio da Unesco. É possível também programar o recebimento diário dos cardápios e avaliar as refeições servidas. Se o estudante tiver restrições alimentares por motivos de saúde, como uma alergia, ele tem direito à dieta especial. Para isso, é necessário registrar o pedido na Secretaria da Escola e apresentar o laudo de um médico, nutricionista ou fonaudiólogo. Legenda Adriana Zanotto